Tcharam! Princesa Moana, Princesa Rapunzel, Princesa Elza, Princesinha Sofia, Princesa Ana e Princesa Tiana. Êêêê! Mas qual chips eu como? Hum... Da Elza? Não! Da Tiana? Não! Da Ana? Hum... Princesinha Sofia? Hum... Não, não, não! Moana? Hum... Rapunzel! Eu vou comer chips da Rapunzel! Hum... Ops! Hum... Eu sou a Rapunzel! Eu comi os chips da Rapunzel e eu me transformei nela! Tem uma pessoa no meu guarda-roupa! Eu sou muito frágil pra cuidar de mim mesma, né, mamãe? Pois é! Fala isso pra mim! Ai! Vamos ver o que tem nesse reino? Hum... Vou transformar a abelhinha num porquinho! Vou colocar uma aranha! É a Dona Bruxa! E um morceguinho para dar um saborzinho! Eu não posso deixar a Dona Bruxa transformar a abelhinha em um porquinho! E o último ingrediente? Um ratinho! Hum... Eu já sei! Eu tenho aqui uma casca de banana! E eu vou fazer uma armadilha para a bruxa! O meu feitiço está cozinhando! Vou pegar um copo para dar um pouquinho na poção para a abelhinha! Ahá! Eu acho que está no ponto! Hum... Belhinha! Toma essa poção que você vai virar um porquinho! O que é isso? É a Rapunzel! Eu vou fazer de conta que eu estou distraída! E ela vai pisar na casca de banana e vai resbalar! Ela está distraída! Vou transformá-la num porcão gigante! A Dona Bruxa se deu mal! A Dona Bruxa se deu mal! E para finalizar de um jeito bem legal! Não se esqueça de se inscrever no canal! Uou!